Muita música e, claro, muita interação com o público. Foi desta forma que os B4 marcaram a primeira passagem por Guimarães. As pessoas viam os B4, os C4P de Bignel, atuarem e gostavam muito. E depois de muito tempo a gente foi também nutrindo uma certa química. E depois foram cobrando. Por que vocês não fazem um projeto, os dois? Então achamos melhor ouvir, dar ouvido ao público. E criamos então esta dupla. Autores do tema conhecido É Melhor Não Duvidar, a banda angolana, formada em 2013, para um projeto de um ano, apresentou o primeiro e único álbum desde a sua formação. Queres falar mesmo, não é? Estás bem assim, ficas mais bonito. Olha, esperamos sua alegria, esperamos que vocês continuem a apoiar o projeto. O projeto. Porque acho que, bom, nós também vivemos graças ao vosso carinho, ao vosso amor. Esperamos que vocês continuem então a dar esse carinho, essa força toda aos B4. O conhecido DJ Varela, que tem acompanhado a banda ao longo deste projeto, mostrou-se satisfeito com os resultados que tem obtido. É diferente. É um trabalho de muitos anos. Desde que eu recebi o convite deles, tem-me acontecido coisas boas. É uma união, um conjunto, que é gratificante para mim. E é de valor estar aqui, hoje em Guimarães, pela primeira vez a atuar. É uma cidade que eu prezo muito, porque já tenho amigos aqui em comum. E pronto, é útil e agradável. A Guimarães TV registrou alguns dos momentos que marcaram o concerto no São Mamed. Oito, dois, três, um, dois, três, get Prozent, FUNDO, DOAND! Ok. E sempre quatro, baby. NOS COMPADRENAS. Sete, quente, fala comigo quente! Sete, patatas e quente! Viremos dar doce, transpiro Encosta, baby, sem medo Me encosta no teu ouvido Sete, segredo Sete, segredo Sete, segredo Sete, espelopes Miss Universo tipo Leira Lopes Frente sensual Fazemos fantasias tipo carnaval Chaco estilo, patente ou Estás no meu canal de 4 e 5 A barra, eu não quero a luz acesa Você, é o que é o que é? Sou-me fraco O que é? Tenho sentimento O teu destino a matar Comigo vai estar que fico Como é que é que eu vou deixar? Entenda não do que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Uma chance a meirar Comigo tu vai ficar É melhor. É melhor pra não groupar Eu vou te fazer melhor Uma chance a meirar Comigo tu vai ficar Eu vou dois! É melhor pra não groupar